Eu sou o negro gato, te arrepia E essa minha vida é mesmo te amargar Só vejo de um telhado aos outros desatratos Eu sou o negro gato, eu sou o negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou o negro gato, eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado, desapareci no mar Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou o negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado, desaparecer no mar Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato